O Coroa tá chegando Que sigam no Facebook Que sigam na promessa Cadê essa descaroa, louco? Vamos lá, brincar! Se quer ficar de boa A pegada do soro A pegada do soro A pegada do soro A rua, boa, boa Se quer ficar de boa A pegada do soro A rua, boa Se quer ficar de boa A pegada do soro 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 A rua, boa, boa A rua, boa A rua, boa A rua que vai ser boa A rua, boa, boa A pegada do soro A rua, boa, boa Boa, boa, a noite vai ser boa Beleza, 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 beleza Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Que saudade Lordão Todo mundo dançando, todo mundo dançando, todo mundo dançando A galera do espaço cai na bola Pega meu violão Um copo, uma cerveja, um uísque, um cigarro Eu não tô nada bem Via-me esbejando, eu fudei tudo cá Não sei por que me ligou Saldade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Tô esperando, confiei em mim De novo quebrei a cara Mais uma vez eu também toco com você Eu quero ver a minha galera, eu quero aí gostar A culpa é sua Estou aqui jogando no meio da rua Me deixo aqui sozinho Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava e agora Que droga de amor É esse que sentia Ontem eu era o amor de sua vida E hoje eu sou o quê? Eu quero ouvir vocês Hoje eu sou o passado Eu tô feliz Pega meu violão Um copo, uma cerveja, um uísque, um cigarro Eu não tô nada bem Via-me esbejando, eu trouxe em todo lugar Não sei por que me ligou Saldade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Tô esperando, confiei em mim Mas me enganei De novo quebrei a cara Mais uma vez eu tomei pó e precisou de gás Mais uma vez o meu coração tapetou A culpa é sua Estou aqui jogando no meio da rua Me deixa aqui sozinho que eu não quero ajudar Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor da minha vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Vai! Hoje eu sou passado pra você Vai! 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 Estou na festa do Divino 2017, estou muito feliz. Prefeito João Lúcio, Passos Carneiro, grande abraço. A nossa primeira dama, Jaqueline. Tudo bem? A Prefeitura de Andaraí, governo de mãos dadas para o futuro. Eu estou feliz, vou mandar abraço para todo mundo, que depois eu vou falando aos poucos, tá bom? Vamos dançar com Simone Lessa! Eu também estava morrendo de saudade de Andaraí, viu? Legal, que bom! Canta! Quero ouvir! Cadê você? Que ninguém viu, desapareceu Tá por aí tentando esquecer Cadê você? Onde se escondeu? O que sofre se ele não te mereceu? Desiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança em que não tem futuro Quero ouvir! Deixa esse cara Você apenas se esconde Sofre no presente Do que adianta chorar pelo leite derramar Segura aí! Põe aquela roupa Põe aquela roupa Põe aquela roupa É, mas agora É, mas agora Bota uma moda boa Mas era um esboi beijar na boca Tem muita gente louca aí Esquece ele e fica louca Louca, louca Põe aquela roupa Põe aquela roupa Que saudade de andar aí Que bom estar aqui mais uma vez Juntinho com vocês Eu quero ouvir sua voz da galera comigo Cadê você? Cadê você? Desapareceu Tá por aí tentando esquecer Cadê você? Onde se escondeu? Por que sofre se ele não te mereceu? E se escondeca esse parece puro Agora quem tá feliz Joga a voz na cima e diz Deixa esse cara Sofre no presente Por causa do seu passado Do que adianta chorar, hein? Então põe! 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 Põe aquela roupa Põe aquela roupa Põe aquela roupa Põe aquela roupa Entra no carro Negamente o sol E bota uma moda Diz aí Nazarão os põe beijar na boca Que lindo E bota uma moda boa Nazarão os põe beijar na boca Aproveitar a noite Fica louca, vai Esquece ele, fica louca Louca, louca, louca Agora chora no colo da madrô Louca, louca, louca Descansa e ele fica louca Louca, louca Agora chora no colo da madrô Louca, louca, louca Isso é lordão, papai Quem gostou pode dar um grito aí Eu adoro Pra todo mundo dançar comigo aí, vai Você partiu meu coração Canta aí, vai Mas meu amor Um pedaço pra cá Só um pedaço pra cá Só um pedaço pra cá Você partiu meu coração Mas meu amor Mas meu amor Não sinta pena Agora vai sobrou meu coração Agora vai sobrar então E aí, papai Você partiu meu coração Você partiu meu coração Mas você partiu meu coração Mas você pode ser então Segundo eu encontro a vizinha de cima Terce eu encontro a vizinha do lado Quarto é o dia daquela menina Que mora na esquina da rua de baixo O que eu partiu meu coração Já de manhã cedo Porque tem mais duas Não dá pra negar Vinte semanas Tá tudo embolado É muito esquema Não dá pra contar Você partiu meu coração Mas meu amor Não tem problema Agora vai sobrar então Um pedaço pra cá Esquema Só um pedaço Você partiu meu coração Ai, meu coração Mas meu amor Não sinta pena Não, não E agora vai sobrar então Um pedacinho Da cada esquema Só um pedacinho Essa morena é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile Fã com as amigas Essa lourinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile Fã com as amigas Olha o que ela faz no baile Fã com as amigas É muito explosiva Não mexe com ela não É muito explosiva Não mexe com ela não Olha a explosão E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela joga a bunda no chão E quando ela sarra com o bumbum no chão Chão delícia E quando ela bate com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela joga a bunda no chão E quando ela sarra com o bumbum no chão Chão! Chão! Alô, Ingrid! Essa lourinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile Fã com as amigas É especialista Olha o que ela faz no baile Fã com as amigas Olha o que ela faz no baile Fã com as amigas É muito explosiva Não mexe com ela não É muito explosiva Não mexe com ela não Olha a explosão E quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela sarra com o bumbum no chão Chão, chão, chão E quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela joga o bumbum no chão No quadradinho Olha a explosão Quem gostou, faltou um gritão